Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui super feliz, porque eu vou gravar um vídeo que eu tava morrendo de saudade. Eu tenho certeza que vocês também, que é o antes e depois de seguidoras que venceram a transição. Essa daqui é a parte 14 já, então tem mais 13 vídeos aí atrás. Pra você que ainda não assistiu nenhum dos antes e depois de seguidoras, se inspirar muito. Então eu vou deixar aqui em cima o card da playlist completa, porque se você quiser assistir lá desde o primeiro, eu tenho certeza que vai ser muita inspiração pra você. E aí você vai assistindo na sequência até chegar nesse vídeo aqui. Sempre lembrando a vocês que o link pra fazer inscrição pra participar aqui do vídeo de antes e depois de seguidoras sempre fica aqui na descrição dos vídeos de antes e depois. Então tá aqui na descrição desse vídeo. Infelizmente eu não consigo trazer todas as histórias aqui do canal, porque graças a Deus são muitas histórias. São centenas de histórias. Então é difícil trazer todas, mas pode ter certeza que eu leio uma por uma. Sou eu pessoalmente que escolho cada uma que vai vir pra cá. Então eu leio, eu vejo sua foto, eu te conheço, sabe? Eu conheço sua história. Então se você fizer sua inscrição aqui, pode ter certeza que ela vai chegar até mim. E eu vou amar te conhecer e conhecer a sua transição. Se você gosta de antes e depois de seguidoras e quer a parte 15, quer que essa série nunca acabe aqui no canal, então escreve aqui nos comentários parte 15, que eu já vou começar aqui a preparar o próximo vídeo de antes e depois. E também é muito importante que você clique no joinha, pra que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas e mais pessoas sejam inspiradas através do seu joinha, que é muito importante. Se tá chegando aqui agora, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E sempre lembrando a vocês também que quando você for fazer sua comprinha pela internet, não se esqueça de usar o Cuponomia pra ter desconto e pra ter cashback na sua compra, tá? Vou deixar o link aqui do Cuponomia pra você que não tem cadastro ainda se cadastrar. Já garantiu seus 5 reais. Eu sei que tem muita gente aí usando, que eu fico de olho lá, porque chega pra mim quem usou através do meu link. Então, gente, parabéns. Eu sei que vocês estão ganhando dinheiro de volta, eu sei que vocês estão usando os cupons de desconto. São mais de 2 mil lojas parceiras, então são todas muito confiáveis. E eu sempre indico Cuponomia pra vocês, porque é algo que eu uso e que eu ganho dinheiro de volta nas minhas compras pela internet. Então, é uma dica boa que precisa ser repassada, né? Por isso, se você não tem o seu cadastro ainda, o link tá aqui embaixo pra você se cadastrar. E é isso, vambora pro vídeo de hoje. A seguidora número 1 é a Monique. Ela tem 17 anos, mora em São Paulo, capital, e ela ficou 2 anos e 14 dias na transição capilar. Olá, Lud, tudo bem? Espero que sim. Bom, comecei a alisar o meu cabelo desde muito nova, com 8 ou 9 anos, se eu não me engano. Minha mãe pagava pra eu fazer a prevenciva sem formol. Eu amava o resultado e me achava linda, já que na época o bonito era ter o cabelo liso. Eu fazia progressiva sempre que dava, geralmente uma ou duas vezes no ano, já que era caro. Quando não podia fazer, usava chapinha pra esconder a raiz que precisava ser retocada, até que cheguei num ponto que nem sabia mais como era o meu cabelo natural. Em 2018, fui vendo que ele só ficava como eu queria, quando eu fazia progressiva. Quando a raiz começava a crescer, só com a chapinha não ficava bom, e eu só perdia meu tempo. E aí lembrei de uma coisa que uma amiga minha me disse uma vez, você devia deixar os seus cachos, eles são tão bonitos, isso foi ficando na minha cabeça, e então decidi que iria deixar o meu cabelo natural de novo. Nessa época, eu não sabia o que era transição capilar, só pensei que deixaria ele crescer e pararia de alisar. Em dezembro de 2018, eu fiz a minha última progressiva para a formatura do nono ano. No início de 2019, ainda pensei em alisar de novo, mas acabei não fazendo. Comecei a procurar vídeos no YouTube que pudessem me ajudar a cuidar do meu cabelo, conheci vários canais de cacheadas, inclusive o seu, vi o vídeo do seu BC e achei maravilhoso, e foi aí que entendi que estava passando pela transição capilar. E que uma hora, eu também iria ter que cortar as partes lisas do meu cabelo. Recebi muito apoio da minha família, nossa, que bom, e dos meus amigos. Que alegria saber disso, meu Deus do céu. Eu fico muito feliz, porque a gente sabe que a maioria das histórias é o contrário, né? Então que bom que você teve apoio, viu Monique? E isso foi muito bom, porque me incentivou muito, e eu comecei a usar mais coques e fazer texturização no meu cabelo. Isso também ajudou demais, porque fui me acostumando a me ver cacheada. E em 18 de janeiro de 2020, queria fazer uma escova para ir na festa de família. Porém, a cabeleireira insistiu para que eu cortasse o cabelo, mesmo eu não querendo. Mas acabei falando para ela cortar as pontinhas. Ela, então, cortou, acho que mais de um palmo. E meu cabelo, que estava na cintura, foi parar no meio das costas. Eu fiquei chateada por um tempo, mas depois percebi que isso foi bom. Pois eu desapeguei do tamanho dele, e talvez, se eu tivesse deixado para cortar tudo no BC, ficaria chateada por ele ter ficado curto. Depois disso, decidi que faria o meu BC em 18 de dezembro. Fui cuidando do cabelo, e ficava cada vez mais encantada com os meus cachinhos. Todo mês, ficava pensando que faltava pouco para eu ser finalmente livre. Esperei pacientemente, até o dia marcado. Quando ele chegou, eu cortei as partes lisas, com a ajuda da minha melhor amiga, Annalice. Que lindo! Foi uma sensação maravilhosa, e eu fiquei muito feliz. Finalmente, eu tinha me encontrado. Aquele era o meu verdadeiro eu, que eu havia escondido por tanto tempo. Nunca me amei tanto como naquele momento. Agora estou aqui com quase um mês de BC, muito feliz com os meus cachinhos, e também por poder dizer que eu venci a transição. Meu Deus! Que linda, Monique! Inspiradora demais! Se você se identificou com a história da Monique, conta aqui embaixo. Gente, que delícia de história! Parabéns, viu? E esse daqui é o antes da Monique, em dezembro de 2018, e esse daqui é o depois dela, em dezembro de 2020. A seguidora número 2 é a Joyce. Ela tem 18 anos, mora em Berilo, Minas Gerais, e ficou 9 meses na transição. Quando eu era bem novinha, tinha um cabelo bem grande e lindo. Porém, eu sonhava em ter o cabelo liso, e com o tempo, depois de muita insistência, minha mãe deixou eu usar o alisante no meu cabelo. De começo, o cabelo ficou lindo, bem lisinho, e eu amava. Porém, com o tempo, o meu cabelo sofreu um corte químico, e meu cabelo, que batia abaixo da cintura, foi parar no meu pescoço. Quebrou muito, quase fiquei careca. Tanto eu, quanto a minha mãe, sofremos muito. Então, parei de usar o alisante, e passei a usar selagem, passei a cuidar melhor, fazia hidratação toda semana, usava tônicos, vitaminas, e shampoos turbinados. Com o tempo, meu cabelo melhorou muito, porém, continuei usando química, e isso fazia com que o meu cabelo, não desenvolvesse melhor. A selagem deixava as minhas pontas, muito finas, e a minha raiz crescia muito rápido. Tendo então, que retocar de 3 em 3 meses. 17 de novembro de 2019, foi a minha última química. Gente, quem lembra aí do dia, da última química também, ou do mês e do ano, deixa aqui nos comentários pra mim. E se vocês tiverem curiosidade da minha também, a minha última química, foi em junho de 2016. Será que alguém fez aí, no mesmo mês, no mesmo ano que eu, a última química? Então, a da Joyce foi no dia 17 de novembro de 2019. Cansada de ficar horas e horas no salão, de me privar até de viver momentos por conta do meu cabelo, e em janeiro de 2020, eu resolvi então entrar na transição. E foi a melhor escolha. Todo mês, eu cortava um pouco das partes lisas, até que em novembro, me livrei de vez. Atualmente, estou com 2 meses pós-BC, me sinto muito feliz, por ter vencido a transição, de todas as minhas versões, essa é a que eu mais amo. Parabéns, Joyce, maravilhosa! E esse daqui é o antes da Joyce, em janeiro de 2019, e esse daqui é o depois dela, em 2020. A seguidora número 3 é a Erika Alves, ela tem 18 anos, mora em Salvador, Bahia, e ficou um ano na transição capilar. Oi, Ludi, tudo bem? Bom, vamos lá. Desde criança, meu cabelo sempre foi cacheado, armado, e com muito volume. Não sabia como cuidar dele, então resolvi alisar com 13 anos de idade, em 2014. Com o passar dos anos, não me sentia bem com meu cabelo alisado, sentia muitas dores de cabeça por conta do secador e da chapinha, e em 2019, decidi entrar na transição. Foi daí onde conheci o seu canal maravilhoso, mas infelizmente, desisti por conta de muitas críticas. Foi muita pressão emocional pra mim, então alisei novamente, e as dores de cabeça só pioravam. Foi então que em 1º de fevereiro de 2020, decidi recomeçar novamente. Estava decidida do que eu queria, não liguei pras críticas, e fui em frente. A cada mês que passava, ficava mais apaixonada pelos meus cachinhos, florescendo. Me emocionava tanto, e com 4 meses, fiz o BC. Nossa, tão... Que bonitinha, gente! de 4 meses ela fez o BC. Não foi fácil, pois tinha um cabelão, mas depois me acostumei. E foi uma libertação tão grande, que além de mudar o meu cabelo, me mudou por dentro também. Agradeço muito a você por ter me ajudado. Vendo seus vídeos, isso me motivou ainda mais, e você foi a minha grande inspiração. Que... Meu Deus! Sem palavras, Érica, parabéns! Esse mérito é todo seu. Com 4 meses você fez o BC, e eu admiro muito quem passa pela transição pela segunda vez, porque como eu vi na sua história, na primeira vez você desistiu por causa das críticas, né? Então na segunda vez, você já sabia que você ia passar por críticas. Mesmo assim, você enfrentou, e você sabia o que você queria, foi lá, fez o seu BC, e tá aí agora com o seu cabelo todo natural. Sério, que orgulho! Parabéns mesmo! E esse aqui é o antes da Érica, em fevereiro de 2020, e esse daqui é o depois dela, em janeiro de 2021. A seguidora número 4 é a Edmila, ela tem 13 anos, mora em Dona Eusébia, Minas Gerais, e ela ficou 10 meses na transição capilar. No início da transição, ninguém me apoiava, nem mesmo a minha família. Eles falavam que o meu cabelo era ruim, e que não tinha o porquê de eu fazer a transição. Pensei muitas vezes em desistir, até que vi o vídeo do seu BC, e isso me incentivou a continuar. Que linda! Depois de muita luta, e muitas lágrimas, decidi fazer o meu BC, porque não aguentava mais ter que ficar fazendo texturizações, e tudo mais. Toda vez que eu fosse sair. Agora eu posso dizer que eu venci a transição. Edmila, parabéns minha linda! Beijo pra você! E esse daqui é o antes da Edmila, em 2020, e esse daqui é o depois dela, em 2021. A seguidora número 5 é a Geisiane Silva. Ela tem 17 anos, mora em São Paulo, e ficou um ano na transição capilar. Com meus 8 anos, a minha mãe mandou fazer a primeira química, pois ela e o meu pai não gostavam do meu cabelo cacheado, e não tinham paciência pra cuidar. Alisei até os 16, e durante esse tempo, acreditei que fosse um tipo de cabelo ruim, de bombril, de vassoura, duro, e etc. Isso era o que eu ouvia de todo mundo. No dia 18 do 12 de 2019, fiz a última química. Em março de 2020, decidi entrar na transição. Fui muito criticada, mas segui em frente. Comecei a pesquisar sobre o assunto, e conheci a Ludi pelos vídeos de texturização. Meu Deus, que saudade! Teve mais alguém que conheceu o canal pelo vídeo de texturização, gente? Conta aqui nos comentários. Tentei fazer no meu cabelo, e amei o resultado. No dia 18 do 12 de 2020, um ano sem química, lavei o cabelo, fiz dedoliz na frente, e quando vi aqueles cachinhos, não resisti, e fiz o bercer sozinha. Não me arrependo, é libertador. Resgatei aquela autoestima que eu não tinha há anos. Hoje sou feliz, e cuido do meu cabelo com todo amor e carinho. Beijos, Ludi, minha inspiração, e parabéns pelo seu trabalho. Que linda, Geisiane! Beijo pra você, e parabéns pra você, pela sua transição, viu? Linda demais! Esse daqui, é o antes da Geisiane, em 2019, e esse daqui, é o depois dela, em 2020. A seguidora número 6, é a Jamile dos Santos. Ela tem 19 anos, mora em Salvador, Bahia, e ela ficou 2 anos na transição. Comecei a dar químicas, alisantes, no meu cabelo, muito nova, com 7 anos de idade. Por ter um cabelo muito cheio, e difícil de pentear, eu odiava aquela sensação de ardência, mas me achava linda de cabelos lisos, e não aceitava os meus cachos. Em 2015, parei de dar química, mas vivia pranchando, pra manter liso. Fiz minha primeira transição, em 2017, mas de tanto ouvir, das pessoas próximas a mim, que o meu cabelo cacheado, não combinava comigo, decidi dar selagem, e foi a pior decisão, que eu tomei. Meus cabelos caíam muito, ao pentear, ao lavar, e eu me olhava no espelho, e me sentia tão feia, com aquele cabelo ralo. E comecei a cortar, pra tirar toda a química, aos poucos. Mas ainda pranchava, até que um dia, resolvi não mais pranchar, e fazer novamente a transição. Não me sentia animada, com isso. Até ver os seus vídeos, como seu cabelo, era lindo, sendo cacheado. E por tudo que você passou, foi ali que eu decidi, me aceitar, do jeito que eu sou. E hoje eu tenho dois meses, de BC, e estou muito feliz, com o meu cabelo. E que Deus abençoe você, e que ele te inspire, a ajudar pessoas, como eu, através dos seus vídeos. Que linda, meu Deus. parabéns, meu amor, um beijo pra vocês. Esse daqui, é o antes da Jamile, em 2020. E esse daqui, é o depois dela, também em 2020. A seguidora número 7, é a Rayane Alves. Ela tem 22 anos, mora em Teófilo Ottoni, em Minas Gerais, e ela ficou 8 meses, na transição. Olá, sua linda. Bom, eu comecei a transição, sem nem saber, o que realmente era. Você vai entender. Minha mãe, começou a alisar, o meu cabelo, desde muito nova, pois não sabia lidar muito com ele. E a partir daí, só fui usando mais e mais químicas. Em junho de 2019, decidi não usar mais química, mas só pelo fato de saber que agredia muito o cabelo. Porém, continuei com a chapinha e secador. Só que em janeiro de 2020, fui a um lugar que havia um rio pra tomar banho, e estava muito calor. Mas eu estava com o meu cabelo tão bonito, liso e bem baixinho, que fiquei com receio de entrar, pois já sabia que se entrasse, ele ficaria armado. E detalhe, sou da igreja, e no mesmo dia, tinha que estar na frente cantando. E pensei, não posso molhar, senão vou horrível pra igreja. Porém, todos tinham entrado, e estavam se refrescando, e eu lá morrendo de calor. Até que não aguentei, e pulei na água. Desde esse dia, nunca mais quis saber de chapinha. Foi a partir daí, que comecei a ver seus vídeos, e conheci sobre a transição. E vi que poderia ter os meus cachinhos novamente. No dia 17 de setembro de 2020, eu me dei, de presente de aniversário, o meu tão sonhado BC. Melhor decisão. Não desistam, meninas. E obrigada pelo incentivo, você e a Brubes. Desculpa pelo texto enorme, eu tentei resumir. Imagina, Rayane, resumiu super, e parabéns pela sua transição, viu? A história é maravilhosa, e você é inspiradora. Esse daqui, é o antes da Rayane, em 2019. E esse daqui, é o depois dela, em 2020. A seguidora número 8, é a Cleo Costa. Ela tem 31 anos, mora em São Luís do Maranhão, e ela ficou 2 anos, na transição capilar. Olá, Ludi. Nem acredito que estou aqui, contando a minha história. Eu amo esse quadro, e acompanho todos. Eu sei, Cleo. Cleo é uma seguidora, super participativa, que está sempre aqui comentando, está sempre lá no Instagram também. Então, Cleo, beijo pra você, viu? Todo especial. Pois bem, desde os 11 anos de idade, que aliso meu cabelo. A primeira vez, foi a minha vizinha. Depois disso, eu mesma alisava o meu cabelo. Como não tinha chapinha, eu passava ferro. Isso mesmo, ferro. E continuei meus alisamentos, e me tornei escrava da chapinha também. Toda semana, tinha que chapar o meu cabelo. Já tive corte químico, porque acabei de alisar o cabelo, e fui estender roupa no sol, e estava muito quente. Quando fui lavar o cabelo, começou a cair os tufos no chão. Nem gosto de lembrar. Gente, que história, olha isso. Eu entrei na transição, porque já estava cansado de todos esses processos, sabe? Minha última química, foi uma selagem. Ficou lindo no início, mas depois, o meu cabelo começou a cair demais. Entrei em transição, no dia 12 de dezembro de 2018, e a minha meta, sempre foi passar dois anos, em transição. E eu consegui. Houve muita coisa negativa, mas eu estava focada mesmo. Assisti seu vídeo do BC, na verdade, eu assisto todos, e você me inspira demais. No dia que eu completei dois anos de transição, eu fiz o meu BC. Sempre pensei, que no dia que eu comecei a transição, eu iria fazer o meu BC, que foi exatamente com dois anos. Fiz o meu BC no dia 12 de dezembro de 2020, estou há um mês, que fiz o meu BC, e estou simplesmente apaixonada, pelo meu crespo. O que eu tenho a dizer, as meninas que estão em transição, é que não desistam, porque vale muito a pena. Beijos, Lud. Beijos, Cleo, maravilhosa. Parabéns. Ai, meu Deus, que orgulho. Esse daqui é o antes da Cleo, em 2018, e esse daqui é o depois dela, em 2020. A seguidora número 9, é a Camila Moreira. Ela tem 18 anos, mora em Sumaré, São Paulo, e ela ficou um ano e seis meses na transição. Você me ajudou muito a me encontrar. Camila é outra maravilhosa também. Sempre vejo a carinha dela por aqui. Camila, beijo pra você, linda. Bom, já é a terceira vez, que mando a minha história, mas não consigo aparecer. Oh, meu Deus. Agora apareceu, tá vendo? Então, eu comecei a alisar o meu cabelo aos 11 anos, e eu chorei de felicidade, porque eu sofria um bullying muito grande, por ter o meu cabelo cacheado, e me chamavam como Pinchain, cabelo de bombril, antena parabólica, e tudo de ruim que você pode imaginar. E porque eu também tenho diástema. E depois, com 15 anos, eu não aguentava mais o cheiro da química, atacava a minha sinusite, e aí dei um tempo, e a minha última química foi em junho de 2017. Até que eu conheci o seu canal, e decidi na virada do ano de 2017 pra 2018, passar pela transição capilar. Sério, dia 30 do 12 de 2017, eu fui atrás dos bigodinhos. Que linda, arrasou. E no dia 18 do 12 de 2018, decidi fazer o meu BC. E isso não foi o fim do sofrimento. Eu estava com o cabelo muito curto pós-BC, e as pessoas falavam que o cabelo estava horroroso, falando que eu estraguei o meu cabelo. Poucas pessoas falavam que estava bonito. Mas eu passei por cima, e hoje estou com 2 anos pós-BC. E eu admiro muito a luz e a energia que você passa pra todos nós. Deus abençoe. Beijos, Camila. Beijos, maravilhosa. Um beijo pra você todo especial, viu? Esse daqui é o antes da Camila, em 2017. E esse daqui é o depois dela, em 2021. E a seguidora número 10 é a Ruth Oliveira. Ela tem 25 anos, mora em São Paulo, capital, e ficou 10 meses na transição. Consegui vencer a transição na segunda tentativa. Na primeira vez, fiquei 2 anos em transição, cortei a parte lisa e assumi os cachos. Mas como eu trabalhava em um escritório com um grande viés machista e cheio de normas e padrões, fui obrigada a escolher entre o meu emprego e o meu cabelo. Que para os padrões da empresa era informal. E naquela época, escolhi o meu emprego e alisei o cabelo novamente. Dois anos depois, eu tentei novamente a transição. E com 10 meses de transição, sem nenhuma programação, fiz o meu BC sozinha em casa. Foram mais de 48 centímetros de cabelo nas minhas mãos. Maravilhosa. Hoje eu estou em um emprego que valoriza os meus traços do jeito que são. Arrasou. E hoje, no dia 21 de janeiro de 2021, estou comemorando 15 dias de Big Shop. Ai, gente, que linda. Tá vendo? Ela me mandou a história dela em janeiro. Então, agora ela já tem mais de 6 meses em transição, né? Mais de 7 meses. Uau, arrasou. Obrigada por ser uma grande inspiração pra mim, Lúdia. Você me deu forças pra seguir. Maravilhosa. Ruth, beijo, linda. Beijo, parabéns, viu? Parabéns por tudo mesmo. Sua história é muito inspiradora. Esse daqui é o antes da Ruth, em agosto de 2020, e o cabelo dela estava com chapinha. E esse daqui é o depois dela, em janeiro de 2021, 15 dias pós-definho. Então, esse foi o nosso antes e depois de seguidoras, parte 14. Gente, que delícia fazer parte desse vídeo aqui com vocês. Ler todas as histórias de vocês. E eu tenho certeza que muita gente se inspirou. Eu quero saber aqui qual foi a história que você mais se identificou, que você achou mais parecida com a sua, ou que você mais se inspirou. Fala o nome da pessoa aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários depois. E me conta também se você está em transição, qual fase capilar aí que você está, que eu vou amar saber, tá bom? Não se esqueça de clicar no joinha antes de sair do vídeo, que isso é muito importante pra distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Se você ainda não tem o meu livro Manual Cacheado, o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. Corre lá e aproveita, porque eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda pra você, nos seus cuidados capilares, e na sua transição capilar também. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vinda, se inscreva no canal, ative as notificações, me acompanhe lá no Instagram também. E é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!